Chegou no complexo escaldado, oi tá tramando ou tá mandado Você vai se complicar, se complicar Porque o massinho tá bolado, maluco tá revoltado Adriano de AK, tá de AK O complexo é comando vermelho Se botar na ladeira tu vai ficar lá no latão O complexo é comando e você não tem como fugir O complexo é comando vermelho É o lelé dedo nervoso, de G3 e de AK De fuzil lança granada, fazendinha é nóis que tá É nóis que tá, porra Chegou no complexo escaldado, oi tá tramando ou tá mandado Você vai se complicar, se complicar Porque o maluco tá bolado, o massinho tá indignado Esse é o bonde do AK, é do AK O complexo é comando vermelho Se botar na ladeira tu vai ficar lá no latão O complexo é comando e você não tem como fugir O complexo é comando vermelho Fazenda dedo nervoso, de G3 e de AK De fuzil lança granada, providência é nóis que tá Esse bonde é chaba quente, se liga aí mano meus Vamos parte pesadão, para vermelho é o adeus Esse bonde é léu, tá ligado? De leste a oeste ao sul, tá ligado pesadão? Vamos tomar o ouro puro E se liga aí guerreiro, no que agora eu vou falar E para dar de lucas, brevemente vai vermelhar Tá ligado? Chegou no complexo escaldado, oi tá tramando ou tá mandado Você vai se complicar Porque o bonde tá bolado, tá fumando um passeado E o tigrão tá de AK, tá de AK O complexo é comando vermelho Se botar na lacuva tu vai ficar lá no latão O complexo é comando e você não tem como fugir O complexo é comando vermelho Com o complexo, dedo nervoso, de G3 e de AK De fuzil, lança, granada, fazendinha, nós que tá Esse bonde é chaba quente, vou dizer mais uma vez Pois quem tá representando, sou eu MCG3 Esse bonde é chaba quente, vou dizer de coração A íncula da mineira menor, dá pro vi o sapão Olha aí meu mano, mano, vou dizer aqui também Vou mandar um forte abraço, para o Frank Paranen Esse bonde é chaba quente, se liga que eu vou dizer Forte abraço pra chatuba, forte abraço CDD Forte abraço humildemente, vou dizer no sapatinho O morro da providência, o jacaré e o manguinho Forte abraço pra mangueira e pro morro do borel Forte abraço pro turano, na pública é só fiel Forte abraço pro salgueiro e o morro do Andaraí Olha morro do Ateus, qualquer dia tamo aí Mais forte abraço para alta e pra vigário geral Esse bonde é chaba quente, esse é o bonde do mal E eu vou te dar-lhe um papo, e se liga que eu vou dizer Tá ligado é o complexo, vou te dar FZD Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou